E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e eu espero que vocês estejam preparados porque hoje nós teremos aqui o maior unboxing de Hot Wheels que este canal já viu Rapaz, tem muita coisa aqui Deixa eu tirar essas sacolas aqui, melhor a gente ver separado mesmo Mas caso você já tenha curtido a ideia, não esquece de deixar o gostei e se inscrever no canal, tem vídeos novos a cada 3 dias Eu sempre falo no final do vídeo, então as vezes o pessoal não vê Mas fazendo isso, você me dá uma força enorme mesmo, beleza? E recentemente eu criei um TikTok também, se você puder me seguir Pois é, quem diria que eu estaria falando isso, né? Mas sem mais enrolações, vamos começar aqui Olha isso galera, casas pernambucanas, quem diria que vende Hot Wheels lá, hein? Se tiver uma aí na sua cidade, dá uma olhada perto do caixa porque em volta assim só tem roupa, é difícil achar Mas perto do caixa sempre tem, então é um lugar meio desconhecido, né? Do público geral Só que eles estavam caros, hein galera? Olha isso, R$15,99 Pois é, mesmo assim, mesmo eles estando caros, eu peguei vários O que eu achei muitos lá bem legais Então tá aqui, vamos começar aqui Vamos pegar o primeiro, ó Levin Lowrider, olha só como eu sou bonzinho Eu já fiz até o corte pra vocês ali das caixinhas Esse aqui é um carrinho simpático, né? Que conforme ele anda aqui, ó Dá pra ver que o motorzinho dele ali mexe, né? Bem bonitinho Aqui o próximo, eu vou passar rápido porque nós temos muitos mesmo, galera Olha aqui, ó Big Air Bel Air Esse aqui eu achei legal também, que ele tem uma pintura fosca É difícil a gente ver em carrinhos com essa pintura aqui Eu achei bem legal também Ela tem um bichinho aqui do lado também Bem bonitinho E seguindo aqui, vamos lá o próximo 69 Copocamaro Olha aí, ó Um camaro vermelhão Esse aqui também eu achei lindo, mano Eu não consegui deixar passar Achei bonitão mesmo Essa cor, esse vermelho também Bem chamativo Show de bola Assim como esse Jaguar aqui F-Type de 2020 também Preto nas suas cores pretas Mas é um preto bonito, mano Olha isso aqui Com foco, claro, né? Por favor Olha esse detalhe no farol, mano Ai, velho Eu tô falando pra vocês, mano 2022 foi o ano De eu voltar com tudo A colecionar os Hot Wheels E esse Acura NSX aqui, ó Do Rio Assado Tem vários desses carrinhos Que teve o dedo dele no projeto, né? Olha aqui Que da hora esse daqui, ó O teto dele É um teto meio panorâmico Meio teto solar, né? Olha aí Bem bonitão Esse aqui também é um daqueles Que lembra bastante os carros do Top Gear Não pude deixar passar Tem um detalhe aqui na placa Vamos ver junto Olha que legal ali, ó Rio ali na plaquinha Fala sério Olha isso aqui, ó Lembra muito Top Gear isso aqui E continuando pro próximo aqui Esse aqui era antigão, mano Devia estar lá na loja Fazendo aniversário já Mas eu também achei simpático, ó Uma Porsche 944 Turbo Diferentona, mano Olha só Mas eu achei bonitinho também Resolvi pegar aí pra coleção Vamos ver aqui o próximo Nossa Essa aqui Eu acho que é uma das Que eu mais gostei Do vídeo de hoje, galera Olha que caminhonetinha simpática, mano Da Mazda, ó Verdinha aqui os faróis Também a lanterna aqui de trás, ó Rotary Power Mano Toda quadradinha Achei demais Essa caminhonetinha aí E seguindo aqui Claro que eu não podia deixar de Ih Mustang Esqueci de abrir, mano Vou abrir aqui no esqueminha Com vocês Rapidão Eu tento fazer isso Porque eu gosto de guardar As caixinhas Eu deixo elas todas juntinhas Porque, mano Fiquei muito feliz Quando eu revi as caixinhas Que eu guardei Dos anos de 2007 2008 É muito nostálgico Então eu resolvi guardar E vocês sabem que Eu adoro Mustang, né Pra quem não viu Minha coleção tá passando aqui No e-card Então mais um diferentão Pra coleção Desses aqui Que abaixa e levanta Esse negocinho aqui Não é um dos meus preferidos Mas mais um diferente Aí pra coleção E aí, galera Olha só Esse Honda Civic Amarelão aqui Amarelão Vai lá e me traz o pica-pau Olha que da hora, mano Faróizinhos aqui Bonitão Simbolo da Honda E a parte de trás também Uma graça, eu diria E aqui Olha só o que nós temos aqui Temos dois Hot Wheels aqui Do Team Hot Wheels, né Temos aqui um Dodge Viper RT E também um Shelby Cobra 427 E eu comprei esses dois aqui Porque eu tô falando Que o unboxing de hoje é grande, galera Vocês não tão dando moral Olha só Minha mãe foi Nas lojas Armadinhos Fernando Lá do centro de São Paulo Perto de onde ela trabalha E olha só O que ela achou lá pra mim Olha que da hora, mano Hot Wheels Race Team Ih, ó Eu já fiz o corte aqui Vocês acham que eu tô bobeando, mano? Tô bobeando nada Aí, ó Já vamos ver Um por um aqui Aí, ó Vou montar o time Esse aqui É meio transparente É bonitão Esse carrinho aqui É esquisitaço, né, mano? Ele tem esse negócio em cima Que parece um Umas asas de avião doideira Um Plymouth Superbird aqui Carrinho do Carros, né? Que tem esse aerofólio doidão Bem bonito Todas usando aqui de cima Mas tem aqui do lado Hot Wheels também Aí nós temos uma camionetinha É uma F-150 Também bem bonitinha aí Da Hot Wheels E pra fechar Um Camaro aí também Bonitão do time Hot Wheels Ó, o time aqui Tá ficando como? Brabo demais E agora mais três caixinhas aqui Essas aqui foram... Meu, teve um aqui bem engraçado Esses três aqui Eu comprei na Americanas Que tava, ó Dá pra ver aqui R$12,99 Mas teve um que eu comprei aqui No Carrefour Esse aqui foi lá Lá em São Paulo Perto de onde eu trabalho Que foi R$10,99 O menor preço De Hot Wheels Que eu já vi Mas tinham pouquíssimas opções Eu comprei esse aqui, ó O Mad Manga Porque também é do time aqui Hot Wheels Pra deixar junto com os outros E aí nós temos esses três aqui, ó Dodge Charger SRT De emergência Que eu achei legal também Por ele ser fosco Olha aí que bonitinho Agora esse Dodge Challenger aqui, mano Esse aqui eu acho que é um dos carrinhos mais bonitos Que eu vi recentemente Porque o bichinho bonito, mano Branco, né? Eu sou meio fascinado por carro branco Eu acho muito mais legal Tem esse aerofólio grandão também E aqui temos um Dodge Charger também De 69 Olha só que carrinho da hora, mano Muito louco aqui as faixas dele Aqui, ó Embaixo do cromado Bonitão, mano Bonitão É, vocês estão pensando que acabou, mano? Tem mais uma sacolinha aqui Essa sacolinha eu peguei com o Renato Um vendedor que eu conheci através da OLX Deixar o contato dele aqui na descrição Caso vocês queiram procurar alguns Hot Wheels mais antigos Porque, mano, eu achei umas coisas boas aqui, galera Tô falando que tem coisa boa aqui, mano Mas vamos lá Vamos começar aqui, ó Temos aqui o Mighty Kay Aqui é Mighty Kay, tá escrito, né? Essa caminhonetinha Esses aqui eu acabei de abrir Eu não tirei ainda da embalagem Uma caminhonetinha aí de depósito, né? De levar algumas coisas pequenas Até tem um skateinho aqui Um pneu ali também Eu achei bem bonitinho Diferente Resolvi pegar também Agora essa Dodge Van aqui Tá um espetáculo, né? Mano, roxo também Um roxo lindo Olha os decalques aqui também Cheio de marcas, né? A frente dela também Linda demais E o detalhe aqui dentro, né, mano? Tem um kart ali dentro Olha só Que da hora que tá o interior aqui da van Tem esse tetão solar aí, né? A parte de trás também Mano, linda demais Temos mais dois aqui também, ó Desse lote O Porsche 993 GT2 Mais aí um Porsche bonitinho Eu achei bem legal aqui O design dele É um aerofólio também Uma cor bonitona Resolvi pregar pra coleção Agora também temos aqui, ó La Troca Toda dourada Que, mano Vou falar pra você, véi Tá bonito, hein? Refletindo assim Quando bate na luz Rapaz Que carrinho da hora Pintura aqui Fora de série, hein? Muito louca Até embaixo é dourada Estamos na reta final agora, pessoal Ó, Ford GT40 De Rio Assada Da Goofy também E miniatura branca Então, vocês já entenderam, né? O que que aconteceu aqui Olha esses faróis, mano Que carrinho bonito, mano Da hora demais Ó, as marcas aqui do lado também Na parte de trás Aqui de cima também Carrinho bonito, mano Bonito Nossa, essa aqui eu tava atrás faz tempo, hein? O SS Enterprise Da série de Star Trek Esse aqui, acho que é da série, né? Pode ser do filme também Não sei Tem muitas diferenças Vamos tirar aqui com todo cuidado Nossa, que navezinha da hora, mano Olha aqui, ó Por cima também Aqui as turbinas atrás Mais uma nave aí Audaciosamente indo Onde nenhum homem jamais esteve Tchuuu Hehehe E rapaz, falando em nave Olha só O jato dos X-Men, mano Esse aqui Ele tá lindo E tá enorme, velho Olha isso Ver se eu consigo tirar aqui Da embalagem Foi Consegui aqui E olha que miniatura Da hora, mano Parece um pássaro, né? Um bagulho assim, ó O azul dele é muito bonito Parece um foguete também, ó Meu, da hora demais Comprido aqui É uma miniatura bem diferente mesmo Das outras E aí, por fim Nós temos aqui O Chevy Bel Air Gasser Do Guster O Gasser do Guster Que é um dos jogos aí Da Mattel Algumas miniaturas aqui Eu passei a setona, né? Antes de abrir aqui com vocês Mas não dá pra ver Que a cartelinha Tá praticamente intacta E também aqui Um carrinho bonitinho aqui, ó Tem um desenhinho E escrito aqui Dos lados Guster E por fim, galera Nós temos aqui Um Fusca Picape Olha que doideira, mano Sales Service Fabrication Esse aqui, mano Eu nunca vi um Fusca assim Na vida real Não sei nem se existe Quer dizer Deve ter uns doidos Que adaptam, né? As coisas, ó Até tem um galãozinho De gasolina ali Perdido ali dentro Mas olha isso Que doideira, mano Fusquinha, ó Aqui de frente Fusquinha De lado É um Fusca metade saveiro Que doideira, mano Carrinho bem diferente, né? Mas é isso aí, galera Ufa! Quantos carrinhos foram Que eu nem sei Até perdi a conta Caraca 29 carrinhos Nós mostramos aqui No vídeo de hoje E aí Teve muita coisa legal, hein? Eu não consigo nem arriscar Dizer qual que foi Meu favorito Porque, meu Tá difícil Tá acirrado aqui Muito carrinho Da hora Essas naves aqui também Fora de série, mano Os X-Men aqui A do Star Trek também Mas é isso Agora eu quero saber de vocês E aí Curtiram o vídeo? Querem mais vídeos assim? Mano Tô voltando com tudo A colecionar os carrinhos Hot Wheels E espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Teve caça nas lojas Teve achando super tirrante Lá no meio da loja, né? Foi bem legal E eu quero saber de vocês Aí vocês colecionam também? Tem algum desses aqui? Qual que vocês mais curtiram? Não esquece de deixar aí Nos comentários, beleza? Nossa, olha o que eu achei aqui Que eu esqueci na sacolinha, mano Minha mãe comprou junto Do Five Pack ali Temos aqui a Lamborghini Miura Bonitona, laranjona Podia ser também, né? Super com pneus em boate Mas mais um aí Então fechamos 30 carrinhos aqui Meu Deus, mano Onde é que isso vai parar? Então novamente, pessoal Se puder dar aquela força Deixa o gostei Se inscreve no canal Vídeos novos a cada 3 dias Agradeço a vocês pela companhia E eu vou indo nessa Um grande abraço e Falou Até mais Meu Deus Quanta coisa Tchau 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 Tchau